E temos novas informações sobre Capitã Marvel 2. Será que a invasão secreta vem aí? Olá, sociedade de consumo pop, bem-vindos novamente. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E esse é mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Se você chegou aqui, vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vai embora se assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações, assim que um novo vídeo é postado nesse canal que tem três vídeos por dia, muito conteúdo. Se você quiser mais conteúdo ainda, vai no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do ar. Deixa pra mim lá uma estrelinha, que eu vou deixar um planetinha pra você. Porque é hora da Marvel Studios se tornar cósmica, vai se tornar galáctica. Nessa fase 4, várias histórias no universo espacial vão ser contadas, como os Eternos, principalmente. Era pra ter Guardiões da Galáxia 3, mas não foi possível. Guardiões da Galáxia acabou odiado graças àqueles problemas infinitos com o James Gunn. E teremos também Capitã Marvel 2, que é um filme bastante antecipado, é um filme cercado de muitas expectativas. Eu acho que Doutor Estranho 2, Capitã Marvel 2 e Bandeira Negra 2 vão redefinir Os Vingadores e vão redefinir todo o cenário dos próximos filmes da Casa das Ideias no cinema. Já Capitã Marvel 2 é cercado de má expectativa ainda, porque além do filme ter ido muito bem nas bilheterias, fazia um bilhão de dólares, agora ele parte para voos mais ousados. Fontes indicam que Capitã Marvel trará, sim, algo que já estava sendo esperado, que é a adaptação da saga Invasão Secreta, onde os Skrull, que são aqueles alienígenas, com aquele queixo esquisito, que podem se transformar em qualquer pessoa, eles invadem a Terra e tomam o lugar de várias pessoas proeminentes da Terra, os super-heróis. E quando isso é descoberto, nós já estamos completamente invadidos. E aí os super-heróis precisam resolver essa questão. Parece que é essa história que vai ser adaptada para Capitã Marvel 2. A gente discutiu aqui anteriormente que Capitã Marvel 2 não seria apenas um filme solo, ele seria um filme que teria participação de outros heróis, seria um filme de team-up. E a gente tinha levantado aqui a questão de que Homem-Aranha, sim, o Tom Holland tem contrato para mais filmes na Marvel, além dos filmes de Homem-Aranha, que foi deslocado para o Natal do ano que vem, o pessoal está falando até que vai chamar Home Alone, porque vai ser uma história natalina, e ele tem mais um contrato para fechar, e tudo apontava que o Homem-Aranha fosse fazer uma dobradinha com a Capitã Marvel, em Capitã Marvel 2, porque eles tiveram um pequeno momento em Vingadores Ultimato, que inspirou as pessoas a imaginarem que ali tinha uma citação, uma semente para alguma coisa que poderia ser desenvolvida futuramente. Não só o Homem-Aranha, mas outros personagens também foram bastante cogitados para essa continuação de Capitã Marvel 2, como por exemplo Wolverine, que tem uma relação com a Carol Danvers, muito forte nos quadrinhos, poderia fazer sua primeira aparição. A Vampira, que nem se fala, a treta da Vampira e da Capitã Marvel, quando ainda era a Miss Marvel, é histórica, é maravilhosa, e é uma coisa que eu gostaria muito de ver, adaptada para os quadrinhos. Também temos a S.W.O.R.D., que é o Nick Fury, como a gente viu nos pós-créditos de Homem-Aranha, Longe de Casa, o Nick Fury está observando o movimento do espaço para proteger a Terra de invasões espaciais, reformando a S.H.I.E.L.D. em forma agora da S.W.O.R.D., que é uma nova agência de proteção do planeta Terra, que inclusive tem algumas citações da S.W.O.R.D. já em material vazado da série WandaVision. E finalmente, por que não, Capitã Marvel, Miss Marvel, Miss Marvel Kamala Khan, a primeira super-heroína muçulmana da Marvel Comics, foi criada em 2014, um sucesso de vendas, ganhou prêmios e é uma garota paquistanesa que é fã dos super-heróis, ela escreve fanfics e tal, e ela entra em contato com o material espacial que a torna uma unha humana e ela ganha poderes de alterar a densidade e a forma do seu próprio corpo, alterar o tamanho do seu corpo e se curar rapidamente, simplesmente fazendo o corpo voltar à forma que era antes. E a Kamala Khan estaria, Miss Marvel, estaria bastante encaminhada para esse filme também, estaria em Capitã Marvel 2. A Miss Marvel tem uma série de TV na Disney Plus prometida, já anunciada, e o Kevin Feige falou que queria usar a Miss Marvel antes até da Capitã Marvel, mas ele achou prudente fazer a coisa na sua ordem original, primeiro a Carol Danvers, depois a Kamala Khan, que aí a história fica mais light, fica mais fácil de contar, fica mais linear. E parece que é isso que vai acontecer, a Capitã Marvel vai ganhar realmente uma sidekick, a princípio, que depois vai para a sua própria spin-off, para a sua própria série, na Disney Plus. E para ajudar a confirmar esse rumor, nós temos um vídeo que vazou de um possível teste de câmera de uma atriz para o papel de Kamala Khan, Miss Marvel, onde ela faz lá um teste de atriz, um teste de câmera. E eu não acho que o vídeo seja verdadeiro, me parece fake, porque ele é muito bem feito, e se tivesse vazado teria dado mais barulho. O mais provável é que essa atriz, que já foi identificada, é uma menina canadense, ela tenha produzido ela mesma esse vídeo para poder tentar um papel na série. Com tantos personagens assim, dava para esperar que a história fosse um team-up, que a Capitã Marvel tivesse muita ajuda nesse filme, nessa continuação, mesmo porque o Kevin Fug mesmo falou que a Capitã Marvel lideraria o processo de reconstrução dos heróis na Marvel Studios. Que ela seria a próxima líder dos Vingadores e ela que reuniria os novos Vingadores. A gente tem outros Vingadores aí que estão presentes, que poderiam ser recrutados para esse novo time. O Professor Hulk está por aí, o Homem-Formiga, o Máquina de Combate. Todos eles estão esperando aí uma chance de voltar aos cinemas e pode ser através da liderança da Capitã Marvel, talvez nessa adaptação que tenha a ver com a Guerra Chris Crew, que foi a origem do filme Capitã Marvel. E é interessante você pensar no seguinte, assim como fizeram em Guerra Civil, que também é um filme meio Vingadores, é um Vingadores 2 e meio, antes de Guerra Infinita, a Capitã Marvel 2 vai ser o Vingadores 4.5, vai ser o Vingadores e meio, vai ser o Mini Vingadores, mais uma vez. A Guerra Civil foi muito criticado, porque é uma história muito ampla, muito gigantesca, com muitos heróis envolvidos, uma mega saga, que foi transformada em um filme do Capitão América, uma versão light, uma versão soft, de Guerra Civil. A mesma coisa está levantando questões sobre invasão secreta, é uma história ampla, é uma história envolvendo muitos super-heróis, e que vai ser transformada em um filme em continuação da Capitã Marvel, principalmente as pessoas que odeiam a Brie Larson e odeiam a Capitã Marvel, que não são poucos. Então, muita gente está com esse seio, com dúvidas sobre esse filme, e na capacidade dele de entregar o Maxi Série em forma de filme. Aí você vai me perguntar, Pablo, ontem você fez um vídeo aqui, onde você levanta dúvidas sobre Flashpoint Paradox, que vai ser adaptado no primeiro filme do Flash, e que já disseram que vai ser levemente adaptado. Vai ser uma versão light de Flashpoint Paradox, usando alguns elementos da história clássica do Flash, que também revoluciona todo o universo DC, e nesse momento não vai revolucionar tanto assim, vai revolucionar a vida do Barry Allen e olhe lá. Aí você falou que não vai dar certo. Por que Capitã Marvel vai dar certo? Bom, temos que comparar primeiro aqui, Capitã Marvel já é uma continuação de um filme que deu um bilhão de dólares, e de um filme que vem forte com um orçamento robusto. E que está tendo tempo para ser planejado dentro de um planejamento geral que a Marvel Studios tem, que a Warner DC não tem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem histórico. O Capitão América Guerra Civil foi uma guerra civil light? Foi uma guerra civil acústica MTV? Foi uma guerra civil sem... Civil? Foi uma guerra civil dos pobres? Até que foi. Mas o resultado não foi nada dos pobres. Fez mais de um bilhão e cem milhões de dólares guerra civil. E é isso que importa para os caras no fim do dia. Não é que a história está mal adaptada, está bem adaptada. O resultado é que a bilheteria foi fenomenal, a crítica adorou, apareceu Homem-Aranha, pá, explodiu cabeças, e todo mundo saiu feliz dessa história. Eles vão repetir o mesmo formato com a Capitã Marvel, aproveitando que o trenzinho está montado, é só pilotar a máquina. O Flash, ao contrário, ainda precisa provar o que veio. Então eu acho que para adaptar uma maxi-saga no primeiro filme do Flash, que vem cheio de problemas sendo reescrito desde o início dos anos 2000, e que pode trazer um fiasco para as telas, é preciso muito mais cuidado. Eu espero que eu tenha deixado claro aqui a diferença entre os dois, e eu não estou torcendo para ninguém, não quero que um se dê mal, eu quero que todo mundo se dê bem, eu quero que tudo fique lindo, que é por isso que eu critico, porque quando eu vejo uma coisa errada, eu falo, olha, é melhor ir por aqui, é melhor ir por ali, esperando que alguém esteja assistindo esse vídeo aqui com o poder de decisão. Mas era isso que eu queria conversar com vocês hoje, muito obrigado por assistir esse vídeo, eu volto em breve com outro assunto da cultura pop, valeu mesmo, até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho